Fala, galera! Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um resumão do Vitão. Papo é a reprodução das angiospermas, hein? Estou dando seguimento à botânica, ó. Já rolou um videozinho aí. Então, galera, fiquem ligados que é um papo que a galera tem muita dificuldade. Reclamam, né? Chatinho, hein? Eu também acho chato, tá, galera? Não curto botânica, não curto mesmo, beleza? Mas, fi, o jogo é jogado. Se cai e você vai fazer um curso de alta concorrência, tu tem que estudar. Mas eu estou aqui para tentar facilitar a vida de vocês. Ensinar o que for trivial, o essencial para vocês fazerem a prova do Enem. Sem muita curiosidade, sem muito detalhezinho do além, sem, pô, falar do exemplo que tem lá na ilha de Madagascar, na Casa do Chapéu. Meu irmão, aqui é objetividade, beleza? Então, fiquem ligadões. Vamos fazer oito questões nesse vídeo, galera. Oito questões, rapidão, papou, beleza? Então, não deixem de se inscrever aí no canal. Vamos com tudo. Está muito maneiro. Estou vendo aí o número de inscritos crescendo, o número de visualizações cada vez maior, tanto na pegada aí da resolução dos exercícios, nesses resumos. Meu irmão, é só sucesso. Pronto, galera, vamos lá. Então, a ideia aí da reprodução das angiospermas, ok? A reprodução dos outros grupos no Enem, pouquíssimo frequente. Então, estou indo para o mais importante, beleza? A gente vai falar da reprodução sexuada e vou dar uma palhinha da reprodução assexuada também, porque já caiu, fi. Papo de estaquia, enxertia, beleza? Fiquem ligados que a gente vai ampliar isso aí. Então, o lance é o seguinte, galera. Não tem como vocês irem para a prova sem ter uma noção da anatomia da flor, beleza? Então, reparem que eu botei aqui três florezinhas para a gente já destacar um primeiro grande lance importantíssimo. Porque quando a gente fala da evolução, do surgimento das angiospermas, a gente coloca dois fatores importantíssimos que diferenciam as anjo das gimnospermas, correto? Essa flor bonita, então vamos botar assim, flor com atrativos, beleza? Cheiro, cor, néctar, beleza? E a gente tem a questão do fruto, que a gente também vai falar bastante, tá? Então, lembra que a ideia da flor, galera, principalmente essa flor com muitos atrativos, foi incluir a bicharada no queridíssimo mecanismo, beleza? Então, a gente vai falar de insetos, de aves, de morcegos, ok? Que participam no processo da reprodução. Maravilha? Mas vamos com calma, vamos primeiro aqui na anatomia, para eu dizer para vocês o que vocês realmente precisam saber, tá? Por exemplo, pedúnculo floral. Dificilmente vai se falar dele, beleza? Dificilmente. Mas é bom aqui, ó, saber que é o cabine. Essa regiãozinha onde todos esses verticílios florais aqui, todos os anexos florais estão localizados, estão presos, a gente chama de receptáculo floral, ok? E aí você tem sépala, lembra que o conjunto de sépala, né? A gente chama de cálice, pétala, né? O conjunto dela a gente chama de corola. Mas eu gostaria que vocês ficassem muito ligados no estame, ok? Que é a parte masculina. E o carpelo, que é toda a estrutura, tá galera? Toda essa estrutura aqui, ó, é carpelo, também chamado de pistilo. Beleza? Então repare que essa flor é uma flor que tem os dois aparelhos reprodutores, beleza? E eu tenho flor, eu tenho algumas espécies, ó, em que a gente tem as flores, tá? Díclinas. Masculina, que só tem estame. E feminina, que só tem o quê? Carpelo. Galera, a flor, ela mesmo sendo hermafrodita, ela trabalha muito no sentido de evitar a autopolinização. Porque a gente vai falar daqui a pouquinho de polinização, que é o transporte do grão de pólen da parte masculina para a parte feminina. Então a ideia, minha gente, ó, né? Só para vocês terem uma noção de adaptação, ó. Normalmente vocês vão encontrar o estame abaixo do carpelo para evitar a autofecundação. Beleza? Tranquilo? Então, de certa forma, flores e díclinas estimulam, e muito, tá? Já a reprodução sexuada e principalmente a fecundação cruzada. Trabalhando aí com plantas, né, diferentes. Show de bola? Isso é importantíssimo. Mas eu volto a repetir. Fiquem apegados ao aparelho reprodutor, né? No caso, o estame e o carpelo. A gente vai voltar a falar dessa galera. Tranquilo? Então lembre que os animais, eles entram nessa jogada aí com força. Porque eu tenho uma flor cheirosa, uma flor com nécta, cor. Maravilha? Inclusive a gente vai falar, né, na ecologia, a gente falou no vídeo em relação às relações, né, ecológica, que a gente comentou sobre algumas plantas, né, que fazem relação com insetos, né, abelhas, vespas. Tem o exemplo da vespa. Em que a orquídea, né, ela, no caso imita uma vespa, né? E a vespa, pô, abre um olhão e fala, ih, vou, haha, vou me dar bem aqui. Aí quando vai ver, é simplesmente a antera, ela se suja de grão de pólen, né, e vocês sabem como é que é a vespa, né? Tem um coração mole, filho, né? E aí ela olha uma outra vespa ali, ela achou, opa, vou me dar bem dessa vez. E aí uma outra orquídea. Tranquilo? Então, galera, a ideia, tá, que a gente vai colocar em relação à nossa queridíssima vespa, é que ela auxilia muito na polinização. Hum, Vitão, agora eu tô entendendo. Quando eu penso, novamente, ó, vamos fazer aqui a nossa queridíssima, é, o nosso queridíssimo estame, beleza? Então vamos botar aqui uma corzinha, pô, é um espetáculo. Lembra que essas, a estrutura como toda, a gente já chamou de estame, ok? Maravilha. Então bota aqui estame. E essa regiãozinha amarela, a gente chama de antera, beleza? É bom ter uma ideia. Na antera, é onde rola a meiose, beleza? Lembra, ó, a meiose Rzinho de reducional, que vai dar origem aos grãos de pólen. Hum, Vitão, agora eu tô sacando. Grãos de pólen, ok? E o que acontece, gente? Esse grão de pólen, ele vai ter que arrumar um jeito de chegar até aonde? Vamos ver aqui, né? Olha isso aqui, gente. Vamos desenhar aqui o cartelo, né? Que ele já tinha colocado pra gente. Olha que espetáculo de cartelo. E aí, vamos chamar atenção aqui pro cartelo, tá? Pra seguintes estruturas. Essa regiãozinha aqui superior, que a gente chama de estigma, beleza? Aí a gente tem aqui, menos importante, pouco falado, estilete. Beleza? E a gente tem, né, dessa bolota toda aqui, que a gente considera o ovário. Daqui a pouco eu vou falar melhor o que tem dentro dele, né? Mas a gente vai falar do óvulo que está no interior, ok? Mas pra não ficar repetindo muito também, pra o vídeo ser um pouco mais curto, A ideia da polinização é o grão de pólen encaminhar, né, ser levado até o estigma. Então você pode definir, ó, como polinização, o transporte do grão de pólen da antera até o estigma do cartelo. Só que qual foi a grande jogada mesmo? A gente incluiu quem aqui nessa brincadeira? Os animais. Então lembra que a gente está falando, ó, de zoo, que é animal, filia, relacionada à polinização. Então existem vários tipos, né? Isso pro Enem não é importante. Você caracterizar, ó, a entomofilia, entomofilia, que está se referindo, né, aos insetos. A gente tem ornito, ornitofilia, que a gente está relacionando os pássaros. A gente tem o quiropto, tá, quiroptofilia, quiroptofilia, beleza? Que é o morcego. Cara, pro Enem não precisa saber essas denominações. Você precisa saber que os animais participam muito dessa jogada. Não só eles, né? Como eu gosto de fazer comparando, né, lembra que nas gimnospermas, a gente caracteriza principalmente quem? A anemofilia. A anemofilia está relacionada ao vento, beleza? Então, minha gente, o grande lance aqui das angiospermas foi ter incluído os insetos, os animais, de maneira geral, nessa brincadeira. Show? Então, beleza. E aí, galera, então isso é polinização. Nessa brincadeira aqui eu já consigo matar umas questõezinhas, hein? Vamos ver? Vamos lá. Enem digital 2020, questão fresquinho, ó. A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, que ocorreu em razão da presença de estruturas reprodutivas que lhe garantiram sucesso adaptativo. Os insetos contribuem para a manutenção e o aumento da variabilidade genética, ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo da flora uma importante estrutura desse grupo vegetal. Qual estrutura vegetal é carregada pelos insetos está diretamente relacionada ao incremento do referido processo nesse grupo vegetal. Letra A. Arquegônio, que protege o embrião multicelular. O termo arquegônio a gente vai trabalhar embriófitas e pteridófitas. Beleza? Broto, que propaga vegetativamente as plantas. A gente se refere muito à ideia do broto ao processo assexuado. Fruto. Olha só, galera, tome muito cuidado. Muita gente marca fruto. Só que lembra que fruto é produto da reprodução, ou seja, ele é consequência da reprodução. Então, por mais que a questão da dispersão trabalhe a ideia da variabilidade genética, eu não posso caracterizar como a ideia direta ao incremento dos insetos. Porque ele já, meu irmão, o inseto já chegou ali, já polinizou para você pensar em fruto. Então, fruto vem depois. E ele fala em... Então, assim, a letra C é uma frase que está bacana, está certa. O Enem faz muito isso, mas ela não explica a questão. Aí vem D, grão de pólen, que favorece a fecundação cruzada. Semente alada, ó. Semente também é posterior. Então, realmente, é a letra D. Grão de pólen, que favorece a fecundação cruzada. Show? Foi o que a gente tinha conversado. Então, a ideia, principalmente, a gente relaciona as adaptações que as plantas possuem para forçar que o grão de pólen seja de uma planta para outra ou, no mínimo, de uma flor para outra. Tá? Estou dizendo isso porque sexo de flor é um papo um pouco diferente. Não é muita cara do Enem trabalhar nesse sentido, mas fica aí a dica. Enem PPL 2020 A irradiação e sucesso evolutivo das angiospermas estão associadas à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente dos insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com alimento. Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por reduzir a ação dos herbívoros. Não tem nada a ver com a reprodução. Reduzir a competição interespecíficas com outras espécies. Aumentar a variabilidade genética. Opa, tá com cara. Vou dar uma pontinha aqui, igual vocês fazem na prova. Aumentar a produção de grãos de pólen. Não necessariamente, porque tem plantas que tem muitos, tem outras que tem bem menos. E aumentar a independência da água. Lembre-se que a independência da água, a gente botou na conta do tubo polínico. A gente viu isso na aula anterior. Ok? Então realmente é variabilidade genética. Lembrando que nesses vídeos aqui do resumão, eu não faço a correção tão detalhada como eu faço nos vídeos de correção. Beleza? Tranquilo? Pronto. E aí na outra, terceira. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma da outra pode ser realizada biótica ou abioticamente, né? Por animais, principalmente, e por vento, né? Que a gente fala bastante. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como vento e água. Opa! A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, tá? Quando este depende do vento, é o diminuição do cálice, né? Que tem a ver com a sépala. Não tem nada a ver isso aqui. Alongamento do ovário. Também não tem nada a ver. Disponibilização do néctar. Opa! Ficaria até um pouquinho de dúvida aí, né? Porque eu tô caracterizando aí, tô falando que as plantas têm mais néctar. Só que, né? Néctar tá relacionado a o quê, galera? Animais. Opa! Não há vento. Lembro que os animais se alimentam de néctar. Intensificação da cor das pétalas. Hum! Calma aí. Já tá falando de característica da pétala. Posso tá relacionando o quê aqui também? Animais, ó. Lembro que os animais noturnos ficam muito ligados a onde? Na cor, né? Então, normalmente as flores que se abrem à noite são mais claras. Branco, amarelo. Beleza? E é aumento do número de estame. Bom, quem não sabe o que é estame, dificilmente marcaria. Ok? Então, estame é o aparelho reprodutor, né? Masculino. Então, quando você tem muitos estames, qual a ideia? É que o vento bata aqui e carregue o grão de pólen. Beleza? Essa estrutura, que é o filete. Ok? A gente tem filete e estilete. Né? Deixa eu até ver se eu acertei aqui. Ah, não. Botei certo. Beleza. Tá? Então, filete. Ok? Filete da parte masculina. Então, aumento do número de estames. Beleza. Ah, é. Tá bacana. Vai bater um vento aqui e a probabilidade maior de carregar o grão de pólen. Beleza? Tranquilo? Show de boleto. E bom, agora vamos seguindo, hein? Germinação do grão de pólen. Mais uma vez eu vou fazer o carpelo aqui. Só que agora a gente vai ter que se apegar ao que tem dentro do ovário. Beleza? Vamos ver aqui, pô, a capacidade do prof em desenhar, né? Na mesa. É um espetáculo. Né? Então, vamos chamar a atenção aqui, ó. Botar um azulzinho. Tá? E aí o que acontece? A gente tem um óvulo agora dentro do ovário. Certo? A gente tem, galera, duas células que sofrem meiose. Tá? Só que aí eu vou chamar a atenção, né? Se eu tenho duas, né? Uma forma quatro células na meiose, né? Duas, oito. Galera aí da matemática avançada. Beleza? Então, minha gente, olha só. Que beleza. Das oito células eu vou desenhar três. Três. Beleza? Existem ainda as antípodas e as sinérgides. Que pra nossa vida de ensino médio serve pra porcaria nenhuma. Beleza? Tranquilo. E a gente disse que já tinha entrado aqui, né? O grão de pólen já tinha batido aqui no estigma. Ô, espetáculo! Né? E agora cresceu o tubo polínico. Maravilha? Cresceu o tubo polínico. E aí a gente tem... É... O micro. Ok? E o macronúcleo. Show? Vou lançar um... Um azulzinho aqui, ó. O micronúcleo é quem se divide. O macronúcleo tá relacionado ao crescimento tubo polínico. Eu vou... Não se apeguem a isso, não. Beleza? Então, germinação do grão de pólen é isso, gente. Tá? Então, a gente tá caracterizando o micronúcleo que sofreu uma divisão, tá? E formou os dois núcleos espermáticos. Então, vamos agora falar das células. Tá? Então, dois núcleos espermáticos. Dois núcleos espermáticos. Glóbulos... Maravilha. Tá? E aí a gente tem os dois glóbulos polares. Maravilha. Dois glóbulos polares. E a gente tem um gameta, propriamente dito. Né? O verdinho aqui, ó. Que vai dar origem ao embrião. Ih! Deixa eu botar o nome da célula, né? A osfera. O osfera. Maravilha, Vitão. Tá ficando bonito esse desenho. Então, vamos lá. E aí, galera. Isso caracterizei a germinação, tá? Então, eu curto muito a organização nessas três etapas. Agora, vamos pra matemática puxada. Já que eu vou falar em dupla fecundação. Beleza? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar o primeiro núcleo espermático. Ah, Vitão. Tem que ser esse? Pode ser. Chama esse aqui. De primeiro núcleo espermático. E aí vem aquele lance. Se é o primeiro núcleo espermático derivado de uma meiose, esse cara é N. Beleza? Mais a osfera. A osfera, ela é N também, fruto de meiose, galera. Então, esse cara aqui vai dar origem ao embrião. Essa fecundação dá origem ao embrião. E na matemática puxada, ó. N com N, isso aqui dá 2N. Beleza? Então, o nosso embriãozinho, ele tá nascendo aqui, ó. Que coisa mais fofa, gente, ó. Olha o nosso embriãozinho aqui. Maravilhindo. Show? Agora, galera. É dupla fecundação. Por quê? Porque o segundo núcleo espermático. Deixa eu botar aqui a mesma canetinha. O segundo núcleo espermático. Que também é N, né. Não teria motivo algum pra ser diferente. Ele vai bater, ó, nessas duas, nos dois glóbulos, é, polares. Beleza? E é aí que normalmente a matemática pega. Tá? Porque os dois glóbulos polares, tá? A gente vai ter exatamente o quê? N, mais N. Puts, grila, Vitão. Então, o núcleo espermático N, com dois glóbulos polares, que são N e N. A gente vai caracterizar a formação da substância que nutre o embrião, que a gente chama de endosperma. Endosperma. Só que vai ser um endosperma secundário. Hum, Vitão. Então, é secundário. Porque na anjo é N com N com N, conhecido como 3N. Beleza? Tá? Então, a gente forma um embrião 2N e um endosperma 3N, que é o que vai, ó, nutrir o nosso embrião até a germinação dele, né? Maravilha? Então, aqui, o que eu tô desenhando aqui é nada mais, nada menos que a semente. Tá? Então, a semente, ela tá aqui, tá envolvida, né? Vamos botar aqui a casquinha da semente. Maravilha. E aí, vem o conceito de fruto, né, galera? Né? O que que é o fruto? É a estrutura que protege o embrião. Então, ó, o que que vai acontecer? Vamos fazer um fruto aqui crescendo ao redor, ok? Ao redor desse cara. Vou botar aqui uma tinta um pouco maior. Ó, só pra vocês entenderem que aqui, ó, ao redor vai... Olha só, minha gente, que efeito especial, ó. Isso aqui vai, né? Envolvendo todo o nosso... A nossa semente. Ok? E aí, a gente chamou isso de fruto. Beleza? Tranquilo? Então, fruto, qual é a função? Proteger a semente. E de lambuja ajuda na dispersão. Beleza? Lembra que nem todo fruto é originado do desenvolvimento do... Do ovário. Existem os pseudofrutos. Uns originados do receptáculo floral, outros do pedúnculo. Beleza? Tomem cuidado com a banana, que é um fruto partenocárpico, que se desenvolveu sem a fecundação. Ok? Então, lembra que a gente estimula isso muito por hormônios, que vai ser uma outra aulinha que a gente vai fazer aqui. Maravilha? Então, é isso, galera. Então, ó. Primeiro núcleo espermático, mais osfera, forma um embrião. Então, segundo núcleo espermático, mais dois glóbulos polares, forma um endosperma secundário. Lembrando que na gímena não existe endosperma secundário, e sim o primário, que é 2N igual. Tranquilo? E, vida que segue, vamos agora para onde? Para os exercícios, mais uma vez. Então, o ENEM PPL 2018, de ponto de vista genético, número de cromossomos, é uma característica marcante. A cada espécie é goiabeira. Por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. Então, ele está falando que isso é o padrão específico, ou seja, ela é 2N igual a 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino, saco embrionário das flores das antiospermas, é complexa. Sendo formado por um conjunto de oito células. Aí, a gente falou. Após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides e o tecido de reserva triploide. Ok? Aí, ó, o endosperma. Então, durante o ciclo de vida goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados respectivamente? Na osfera, osfera é gameta. Então, osfera gameta tem a metade, 11. No zigoto, zigoto é pós-fecundação. Ele é 2N igual a 22. Ok? E o endosperma, nas angiospermas, ele é secundário. Então, ele é 3N. Se cada N é 11, aqui puxou na matemática, 3 vezes 11, 33. Então, ficou 11, 22 e 33. 11, 22 e 33 está na letra B. Tranquilo, gente? Mole? Então, se liguem aí no endosperma triplóide. Ok? Esse é um tipo de euploidia, né? Que a gente trabalha lá nas mutações. Aí vem o Enem 2017. Um pesquisador observou um pássaro alimentando-se dos frutos de uma espécie de arbustos. E perguntou-se qual seria o efeito da germinação das sementes dos frutos após passarem pelo trato de gestório dos pássaros. Para responder a pergunta, o pesquisador pensou em desenvolver um experimento de germinação com sementes de diferentes origens. Para realizar o experimento, as sementes devem ser coletadas aleatoriamente do chão da mata, de redes de coleta embaixo dos arbustos, diretamente dos frutos de arbustos diferentes, das fezes dos pássaros de lugares diferentes, das fezes dos pássaros e dos frutos coletados no arbusto. E aí, galera? Uma brincadeirinha bacana, né? Então, o que acontece? A gente pode trabalhar essa ideia aqui. Lembra que é basicamente onde tem semente. Onde que vai ter semente, minha gente? Ué, o pássaro, o que ele faz com o fruto? Normalmente come, avoa, dá-lhe um cagalhão e aí você pode encontrar a semente ali, certo? E no fruto da própria planta, né? Então, galera, eu marcaria a letra E. Beleza? Né? Fezes dos pássaros e frutos coletados. Maravilha, Vitão. E agora, galera, né? A gente ainda teria, ó, no período que ele está a surgir, os angiospermos, caracterizados pelas presenças de flores e frutos. As características contribuíram para que essas plantas, né, ocupassem respectivamente diversos ambientes em nosso planeta. Os frutos têm importante papel nessa ocupação porque ajudam a fertilizar o solo, dispersar as sementes, fixar as raízes da nova planta, nutrir as sementes por longos períodos, manter as sementes próximas às árvores. E aí? Então, lembre que a ideia, gente, né, do fruto está relacionado à proteção da semente. Como muitos frutos, né, como muitas plantas tiveram seus frutos adaptados na questão, ó, da alimentação, ok? Então, a gente fala muito da questão da dispersão, beleza? Então, dispersão, né, das sementes, tá? Então, ficou a letra B de bola. Tranquilo, gente? Numa boa? Então, principalmente falando de comestíveis, né? Então, bem tranquilo, né, nada demais. E aí vem a questão da reprodução assexuada, galera, tá? Eu vou falar da mais famosa de todas, porque, cara, lembra que o nosso país é um país ainda dependente mais da agricultura. Então, isso faz muito, muito. Vamos supor, contar uma história lá de Vila Velha, né? A gente tem aqui uma cana, coisa mais linda, cana de açúcar, gente. Lá, meu irmão, é o seguinte, se não der 10 litros de pinga, meu irmão, eu chuto o balde, tá? Então, a gente tem cana pra caraca, né? E o que que acontece? É, meu irmão, o que que eu faço lá? Eu corto vários pedacinhos do caule, ok? Formando assim, ó, né? Pegando aqui um pedacinho desse caule. E a gente chama isso aqui de estaca. Como esse pedaço, ele é originado do caule, eu posso chamar de caulinar. Estaca caulinar. Beleza? Aí eu pego uns hormônios, normalmente a mais famosa, né? Os mais famosos dos hormônios, que são as auxinas, né? Ai, aí tudo mais, a gente pinga nesse cara. E lembra que planta tem um nível de diferenciação celular muito menor do que o nosso. Beleza? Então, é tranquilo eu conseguir, ó, diferenciar exatamente o que? Olha que bacana, gente. Né? Raiz, tá? Então, a gente fala de enraizamento. Aqui eu formo um brotinho. Ah, fé, Maria. Né? Então, isso aqui, ó, é estaca caulinar. Enraizamento de estaca caulinar. Eu, inclusive, quando for falar de hormônios, eu vou falar isso de novo. Tá? Função das auxinas. Estimular o enraizamento de estacas caulinares. Fica bem fofo assim. E aí eu tenho um clone, né, galera? É assexuado, porque isso é um clone. Peguei um pedaço e botei pra desenvolver uma outra planta. Tá? Então, isso é clonagem. Qual é a vantagem? Bom, qual é a vantagem, né? Eu vou aumentar muito a produtividade, porque minha cana de açúcar aqui, filho, vai dar dar linha de pinga. Beleza? Esse é o lance. Então, aumento da produtividade. Outro lance que pedem é a desvantagem. Aí a desvantagem é o quê? É a não variabilidade genética. Tem uma monocultura, ok? Somente com clones. Se bater uma praga, o que acontece? Elimina todo mundo. Não tem jeito. Então, não é interessante você ter, né, numa região ali, né, plantas que sejam todas clones de uma só. Maravilha? Tranquilo? Então, ó, a reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. Ó, né, meio de estacas. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica pra propagar plantas em escala comercial. A gente falou da cana de açúcar, que é lá na minha terra do Porto, da Derli de Pinga, mas pensem também em reflorestamento, tá? Então, a galera muitas vezes pega folha, cara, consegue quebrar em vários pedacinhos e formar brotinhos a partir desse pedacinho de folha. Então, destacas, né, foliares, não é isso? Beleza. Então, a base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no transgenia? Não, né? Clonagem. Hum, Vitão. Lembra que formar híbrido, normalmente, é um termo mais utilizado para, né, a reprodução sexuada, né? Controle biológico nada a ver, melhoramento genético. Não tô tendo nenhum, né, porque tá tudo igual. Beleza? Show de bola. E aí, olha o que ele bota na dois... Eu vou ler isso aqui antes de explicar. O cruzamento de duas espécies da família das Anonáceas. A Xerimoia com a fruta pinha resultou em uma planta híbrida, denominada Atemoya, ok? Então, eu recomendo-se que o seu plantio seja por meio de enxertia. Hum, Vitão, o que é isso mesmo? Muitas vezes, o que a galera faz é o seguinte, ó. Você pega aqui um caulinho, tá? De uma planta. Tá? Pega um caulinho, tá? Plantinha aqui, bonito. Então, você faz o seguinte, ó. Você faz um cortezinho e aí a gente consegue, ó, encaixar, tá? Uma outra planta aqui. Maravilha. E aí, a gente tem aqui, ó. Vamos supor aqui as folhinhas. Só pra dar um enfeite, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, qual é a ideia da enxertia, minha gente? A ideia é você tá aproximando, ó. Dois... A combinação, né? Você tá fazendo a combinação de dois tipos de plantas, ok? Caracterizando e formando uma só. Então, você tá juntando, você tá unindo, tá, algumas características. Normalmente, aquelas que você tem, né, um certo interesse. Maravilha? Então, essa é a ideia que a gente pode tá relacionando. Então, um dos benefícios dessa forma de plantio é a ampliação da variabilidade genética. Não. A gente colocou como processo assexuado, aqui não tem troca de material genético. Produção de frutos das duas espécies. Manutenção do genótipo da planta híbrida. Reprodução de clones das plantas parentais. Modificação do genoma decorrente da transgenia. Galera, o que que tá acontecendo aqui? Na verdade, a gente tá meio que unindo, né, duas plantinhas. Tranquilo? Então, assim, é... Essa planta, tá, ela não vai ter modificações genéticas. Então, a A falou em ampliação da variabilidade genética. A E falou de modificação do genoma, ok? Decorrente da transgenia, tá. Na D, ele coloca aqui, ó, reprodução de clones das plantas parentais. Também não é a ideia, tá, que não é clonagem, colonagem anterior, ok? E aí, a gente teria produção de frutos das duas espécies. Normalmente, uma, né, não produz. Tranquilo? Né? Ele nem colocou, né, o presente das espécies família, tá. Com a fruta pinha. Então, na verdade, a ideia é se ele não colocou a ideia de formação de frutos das duas. Tá muito mais relacionada ao quê? A manutenção do genótipo da planta híbrida. Que é a planta, ok? Que foi unida e que, naturalmente, as células vão o quê? Né? Se manter idênticas, sem modificações. Show de bola, galera? Então, é isso, gente. É... Como eu falei, a ideia é que nunca é fazer uma correção tão ampla das questões. Mas provar que, com as explicações, gente, a gente consegue matar essas questõezinhas, tá. Então, assim, matérias como botânica, que vocês não gostam, beleza? Como zoologia. Estudem o trivial, o beabazinho dessa matéria. O Enem não cobra nada muito absurdo. Isso vai te ajudar. E, cara, quem é de cursos de alta concorrência, né, como medicina, engenharias, direito e outras. Cara, você tem que acertar as questões, tá. Por mais que sejam de temas que vocês não gostam, são situações relativamente fáceis. Que se você estudar o beabá, tu vai mandar bem. Show! Então, espero que tenham curtido, espero que tenham ajudado. Forte abraço.